Galerinha, seja bem-vindo ao canal do Dúcio Raleiro, o canal que a gente tá fazendo um carro de Fórmula 1 caseiro, tá ok galerinha? Falta alguns detalhinhos ali, vocês vão acompanhar no vídeo aí, vamos ver se a gente consegue colocar hoje esses dois pneus traseiros no chão pra testar as molas, tá ok galerinha? Aí galerinha, vamos ver se a gente define hoje, né? Vamos ver se a gente coloca agora, vou medir essa peça aqui ó, do último vídeo que eu pontilhei esse suporte aqui ó, Onde que vai essa articulação aqui ó, aonde que vai a mola do carro né, mola do, amortecedor do carro né, onde que vai o amortecedor do carro. Agora é o seguinte, já vou parafusar isso aqui, vou dar um ajeitado nisso aqui pra ir parar de balançar assim ó, tá vendo? Tá balançando, vou ajeitar isso aqui pra parar, pra travar, pra ficar travadinho e vou parafusar aqui, pra me saber o tamanho que eu vou cortar ali. Aí pra gente já fazer esse lado aí, já deixar pronto esse lado aí, tá ok galerinha? Então, vamos lá. Galerinha, soldei uma chapinha aqui ó, depois vou fazer um acabamento, vou tirar a mola, fazer um acabamento, solto por trás de lá, fica top, não balança mais, isso aqui também vai ficar por dentro, não vai aparecer né. Então agora é o seguinte, eu vou parafusar ela ali, pra mim ver quanto que eu vou cortar desse tubo aqui, pra mim pôr o pivô nele, dentro dele, pra gente já engatar ali, já deixar travada essa roda aí. Boa noite E aí E aí E aí E aí E aí E aí galerinha esse aqui não tem muito segredo não só porque eu coloquei esse já faz tempo já faz dia já que eu tô fazendo com esse mais alto aqui ó esse aqui tem tem 17 17 meio quase 18 18 centímetros de altura trago que vai ficar com 10 né vai ficar com 10 aí eu vou vou cortar aqui no olhômetro mesmo vou olhar aqui aqui ó vai ser por aqui ó o corte aqui ó e não e vamos ver vamos ver o que vai acontecer na hora que na hora que eu baixar o peso dele para tirar o descanso dali vamos ver quanto que vai dar porque eu não não tenho não tem como saber que quanto que ele vai baixar a mola quanto que ela vai se premer para baixo ainda tem o peso do motor futuramente então eu vou cortar aqui no rumo aqui disse que vou fazer a outra peça igual a essa outra amortecedor igual do mesmo tamanho e vamos ver o que que dá se precisar mexer eu vou vir aqui nesse parafuso se precisar subir eu vou vou jogar esse parafuso que a mãe para cá pode jogar mais para cá e a roda sobra eu posso regular o amortecedor aqui ó é uma regulagem fazer ele subir também tal eu acho que eu acredito que descer é alta não fica se eu cortar aqui na hora que eu descer que eu tenho certeza que vai baixar tem certeza e na teu peso motor peso vai travar travamento aqui então quer dizer a tendência dele é baixar não é ficar alto assim eu tenho que baixar ele na marca aqui eu acredito que ele vai abaixar muito e eu vou ter que furar mais para cá ou regular o amortecedor que mais então resumindo tudo vou cortar aqui vamos ver o que acontece vai no 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 olhômetro aqui e no rumo mesmo vamos fazer ele vai ser pelo rumo mesmo galerinho vai ser vamos vamos ver o que que dá de altura precisar mais mexe né então vamos lá aí galera quem viu o último vídeo os os vídeos para trás aí foi uns dois vídeos para trás e viu que eu falei que eu falei que eu ia falei que eu ia é fazer um reforço dentro desse tubo aqui e vou fazer eu vou fazer eu vou pôr essa barra aqui de 5 oitavos vou cortar o tamanho vou encaixá-la aqui dentro para ela ficar aqui ó rente com isso aqui ó depois vai fazer aqui esse furo longe longe aqui só daí ela travando e ela fica bem reforçado isso aqui ó porque esse aqui é o peso vocês sabem que ali ó vai ser dali ali ó esse é o peso que segura o carro e se a força da mola que segura o carro para baixo os pneus forçando o carro para cima né na hora que tiver montadinho isso aí eu explico direitinho para vocês mas é isso aí eu vou fazer um reforço dentro desse ferro que já é forte é um ferro aqui ó aí a parede ver eu vou medir a parede para vocês verem não sei se dá para ver galerinha a parede aí de dois milímetros dois milímetros tá meio ruim tem a rebarba também mas é dois milímetros mais ou menos dá para ver é dois milímetros que tem isso aqui ó chapa 13 então é uma parede reforçada agora mais esses cinco oitavos dentro dele aí não tem perigo né galerinha então vamos lá e aí E aí galerinha já pontei ele aqui ó agora é bater né bater até vir aqui mais ou menos E aí galera então mamola tá no lugar a moto no lugar Agora aí ó tá vendo tá beleza não pega ó importante é não pegar aqui ó essa posição vai ficar aí mesmo Agora é o seguinte fazer do outro lado né E aí galerinha eu já fiz já copiei aqui ó tá vendo tirei de lá fiz esse aqui já copiando mesmo tamanho desse aqui certinho agora eu vou montar esse aqui vou só só pontear aqui ó também fiz aqui também só que eu não fiz o chanfrado chanfrado que eu fiz no outro não porque aqui não vai a essa peça aqui por enquanto aliás vai a peça vai aqui mas depois eu faço esse chanfrado aqui tá ok eu vou dar uns pontos aí desse jeito que tá aí mesmo e já vou montar aquilo lá para a gente já descer esse carro e testar aí para ver se que que deu ok galerinha aguenta as mãos aí que eu vou só montar aqui não vou filmar não que eu tô com pouco espaço no celular aqui para mim filmar então eu vou só montar isso aqui e dá um adianto ali e já eu testo pra vocês verem aí galerinha tá prontinho para nós testar graças a deus mesmo se não der certo é uma vitória ali ó deu um probleminha ali ó eu só encaixei o parafuso do lado de lá ali deu fora do centro o eixo não sei eu medi no outro e vou que tá ali no chão ó ele eu acho que é um pouquinho maior deu essa zebrinha aliás ele é um pouquinho menor e esse que tá ali um pouquinho maior então vou ter que fazer outra peça daquela ali talvez se eu não conseguir recuperar o furo tem que fazer outra peça ou furar mais para cima vou ver ainda só que eu já pus uma travinha ali só para testar tá aí a mola de cá a mola de lá travando empurrando as duas rodas né agora eu tirando esse calço aqui é para e é para descer de boa né vamos ver se fica uns 10 centímetros do chão não aliás o certo nem é ficar 10 centímetros do chão que ainda vai piso de motor se tiver acima de 10 é bom é vou descer agora vocês acompanha para nós ver aí tá ok galerinha essa parte traseira aí vamos ver aqui que deu e é claro se não der certo a gente modifica agora tá facinho coisa à toa né então vamos lá e aí e aí e aí e aí O que é isso? 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 O que é isso?